Rapaziada que ta no toque é rio Eu to muito fio rio que ta tendo Várias visualizações dos outros video Que não só deslate que ele participa Em vários estantes que ele vai gostar Que se divertir e a gente traz algum conteúdo Diferenciado no nosso canal Que que ta esperando já segue nós ai no canal É isso ai vamos pro corre Vamos pra nossa luta de gravações Isso ai cê já viu no canal Moça eu vou pegar uma caixa ali Vou pegar uma caixa aqui Vou pegar uma caixa aqui Vou pegar uma caixa Vou pegar uma caixa Agora a noite Ai deve com esse video eu to posto no Didi Então tropa Esse aqui que cês devem imaginar que é isso aqui É nosso amigo ventilador Essa peça que encaixa no ventilador Tá Basicamente seguinte Todo ventilador tem essa partezinha aqui né Ai essa partezinha É a parte que encaixa aqui certinho Então essa parte e essa outra Aí tropa aqui eu achei essa parte aqui Jogada na rua Tá quebrado tá Repara mas da pra usar tá Aí achei na cidade de San Sebastião Falei o que dá pra fazer arena de meu leite Tropa eu já vou te explicar que eu já Já adiantei Já adiantei aqui as coisas E eu vou agora pra explicação Basicamente seguinte Esse lugarzinho aqui Eu acabei cortando tá Não só desse lado Eu cortei aqui também tá Então pra que que é isso aqui É a amardilha pra Beyblade Ítalo como é que funciona essa amardilha Ítalo A Beyblade vai cair aqui E vai ficar presa assim Eu espero que aconteça isso Nada menos nada mais A gente precisa usar Aquele famoso isqueiro Que tem o fogo Aí por isso que tá Não tá super retinho Que eu fui tentar com a tesoura Minha tesoura chegou a quebrar minha tesoura Entendeu Na partezinha da tesoura chegou a quebrar E o que Mais fácil é usar o fogo É usar o fogo Que é o isqueiro Tem o fogo Aí Derretir aqui Ficou certinho Aí só que na hora que você for derreter Pega uma caixa de papelão Coloca por baixo Pra não manchar o chão Porque vai cair nas gotinhas quentes de plástico Aí esses plásticos Vai cair na caixa Se você colocar Se você não colocar Vai manchar o chão tudo Pra fazer esse projeto Tropa Pra fazer esse projetinho aí Da arena Pede Se for criança Talvez tá assistindo esse vídeo Aí criança Pede ajuda de adulto Tá Porque mano Se você Se for mexer com as coisas assim perigosa Pede ajuda de um adulto Pelo menos o fogo que eu usei ali Precisei Talvez precisa usar fogo né Pede ajuda de adulto Quem for criança Quem for adulto toma cuidado Que sempre dá ruim A ideia é a seguinte O papelão que você encontra lá no mercado Super fácil Pegou Que eu já até cortei aqui em pedaço Que a gente vai usar Assim Desse legocinho aqui de 20 anos Você põe por cima E vem com a caneta Aqui ó E vai marcando Vai riscando Tá Entendeu Mas nada Que eu sou bobo Eu já deixei essa Essa parte Adiantada Ó Agora pra ficar mais fácil É só eu colocar isso aqui em cima Riscar com a caneta Passar com a tesoura Entendeu Sei lá Isso aí Aí tropa É só eu pegar a caneta aqui Marcar isso aqui E Passa a tesoura Que já tem o molde Do Negócio aqui Então já tem A parte Rondondinha que a gente quer Tá vendo Ó Tropa Sempre que a gente vai pegar uma caixa de papelão É difícil de abrir Ficar com aquela Sem paciência né Com a tesoura lenta e tal Eu peguei logo essa faca E passei assim na Na caixa Aí consegui abrir a caixa Que é a caixa né Grande né Aí Já abri pra adiantar o vídeo Que demora um pouquinho Aí eu peguei a faca Que serrou o bicho facinho Entendeu Então Eu usei a faca aqui Amolada Pra cortar A própria caixa né Pra ser mais rápido Porque a tesoura é mais lenta Mas quem for criança Dá um cuidado Pede ajuda de um adulto Aí tropa Esse papelão aqui Vai ficar perfeito Quando encaixar Na arena Tá Tá bem redondinho Mas não tá bem Cortadinho Não tá Que a tesoura é meio lenta Eu usei a tesoura Nessa parte Pra cortar né Bem lenta a tesoura Nada menos não Não pode esquecer Dessa gigante peça né Opa Tem gente que acha Só encaixar aqui E a arena tá pronta Bom Pra alguns tá pronto né Mas pra mim não Porque tem muita coisa Que tá Que tá Desandado Porque se eu Fazer só isso aqui Olha como é que O papelão vai sair fácil Tá vendo Ó Tá vendo E pra isso mesmo A gente vai usar Essa fita Que é muito forte Tá Que chama Esparadapo Se você encontra Na farmácia Tá Ó Vou colocar aqui um negócio Pra quem quiser acessar O QR Code Tá aí na tela Pra você ver Ó Viu Então Esparadapo Que é super bom Essa fita esparadapo Eu inclusive usei hoje Que eu comprei Pra Passar um podacinho Na joelheira Que eu sou goleiro né De futsal Aí minha joelheira Tava rasgando Aí fui Fui lá e passei né Essa fita Resolveu Olha que joelheira É tecido Né Muito forte Eu já abri aqui a fita né Eu tirei essa tampinha aqui Então já tá aberto ó Ó Ó como é que vem Tem hora que vem bastante fita Tá É Tem hora que você encontra Cinco reais Aqui tá Tem lugar Tem lugar Tem lugar que hoje eu comprei Tava cinco e pouco No outro dia tava cinco reais Aí aumentou pra cinco e pouco Entendeu Então Ó Vem bastante sim Essa fita aqui Então Tem vários preços Tem fita de dez Esparadapo Que vem bastante Entendeu Agora Agora eu já sei que também Pra quem não tem tesoura direito Usa linha de serol Linha cortante Linha de pipa Que olha o estrago da caixa que faz Tá vendo Agora eu vou tentar fazer uma ideia aqui Pra tentar cortar Tá Isso aí Tenta cortar essa caixa de papelão aí que fizeram na faca Você é louco bicho Ó Vocês vir? Cuidado pra não cortar a mesa, tá? Ó Tá vendo Tá vendo Ó Mas tá precisando mais um bagulho desse redondo, tá? Papelando Sempre você vai medindo, tá? Sofando Tirar pra não cortar a mesa Vou até pausar o vídeo Porque esse processo aqui é demorado Meu Deus Tropa Agora só tem as pontinhas aí da caixa Tá? Toma Vem ver Só essas pontinhas Eita Fri bem Ainda bem que não febrou Aí tropas Cortei várias partes aqui, ó Ficou até jogado no chão Daqui a pouco vou jogando fora alguns Ó Tá vendo? Só broçar essas pontinhas Que eu tô cortando com a faca Com a minha tesoura Tentei que eu furar Não achei, tá? Então Vou tentar Cortar essas pontinhas Não sei como Tem um lugar que eu cortei mais, ó Mas acho que não tem problema Ok Tem lado aqui que eu cortei mais Ó, tá vendo? Tem lado que eu cortei mais Que eu cortei mais É aquela ideia de sempre, né? Tropa É... A caneta sempre ajuda a gente, né? Eu vou pegar aqui a caneta Pra fazer a marcação Note que falta pra cortar, meus amigos Isso aí Então Peguei a caneta Azul aqui, né? Ó Essa aqui é tipo de caneta mesmo Nem só precisa usar caneta Pode ser que tem canetinha Canetinha É melhor ainda Eu tenho que ter canetinha, mas Quero usar caneta mesmo Entendeu? Canetinha também ajuda Fazer Fazer uma marcação até melhor Aí Quando você tira Aí, ó Dá pra ver, ó A marcação que eu fiz Tá vendo? Não dá pra ver muito Que eu passei caneta, né? Aí só vem com a faca E corta essas pontas Que sobrou Aí já era Tropa Pra você ver meu trabalho Ó Como é que eu tô cortando, ó Ó Tá uma bagunça aqui na sala Não repara, tá? Que tá cheio de Coisa que eu tô fazendo, né? Projeto Ideia Aí, tropa Eu tô mostrando pra você ver Que não é mentira, ó Tô cortando com a faca mesmo Cuidado pra quem for criança, meu amigo Toma cuidado pra não cortar o dedo Pede ajuda de voar dele Eu já tô fazendo isso aqui Que eu tenho Já Noção Como é que faz Já sei, né? E também Eu tenho Maior cuidado É Que eu não quero ver ninguém Tipo Indo pro hospital Cortado por causa de faca Fazendo por causa desse projeto Que eu fiz, entendeu? Todo mundo toma cuidado Tropa, olha a diferença Olha a diferença Com a tesoura Que eu cortei Não saiu muito reto Mas Saiu mais melhorzinho Porque, ó Encaixa aqui Não tem nenhum defeito Já esse aqui Igual que eu fiz a faca Olha Cheio de Pontinha ainda Tá ligado? É, tropa Infelizmente não dá pra esconder isso Mas, claro Isso aqui Eu fiz pra ficar Atrás Entendeu? Vou colocar essa pecinha aqui Atrás Tá? Vai sair difícil Claro que eu vou colocar Essa parte Atrás Entendeu? Aí eu vou tentar Esconder essas partes aqui Que sobrou Essas rebarbas Tô olhando uma coisa Tem que sobrar É A fita, né tropa Se não sobrar A fita Aí não tem como colar Essa parte aqui Quem tem cola quente Só passar cola quente Colocar aqui Regruda na caixa Perfeitamente Vai arruinar as rebarbas Rebarba, né tropa Escondendo essa rebarba aí Aí você vê que quando eu usei isqueiro Pra derreter os bagulhos aqui de plástico Que eu queria aqui ficar esses buracos aqui Pra... Olha aqui Quando eu coloquei a caixa por baixo Ó A manchinha que fez ó A do... Do negócio derretido Que é o... Que é o... Plástico derretido, né? Tem que... Algum sai, ó Com tranquilidade É Tropa Eu já vou fazer o esquema aqui Que eu tô planejando Da arena, tá? Porque a gente já tá enrolando demais Eu acho Então... Já expliquei que... Era pra explicar Agora vamos pra parte que é o principal da arena Tropa Agora vamos lá, né? Ó Encaixar essa mega... Cachorro, né? Vou fazer... Falar a caixona, né? Porque caixona é mesmo de papelão Negócio de papelão aqui Então vamos lá improvisar as coisas aqui Ó Ó Ó Vamos lá Não tem muito segredo não, ó Ó Só vai observando Então como é que eu vou passar a fita Tá? Ó Não vai ficar aquele trem É isso aqui Mas tipo A gente tem que olhar Que ficou um bagulho legal Que ficou um bagulho... Opa Que ficou um bagulho assim que... Que já tava na minha cabeça E agora eu tô vendo que vai dar certo Entendeu? Então... Isso é legal de fazer essas coisas no improviso Então... A gente tem que ter ideia Aí você tem que ver o que que a gente tá fazendo aqui Tá bom Ok Aí vocês podem ver que eu mudei a posição aqui da câmera, né? Aí... Como eu tava falando A gente tem que ver o esforço de cada um Um improviso Um improviso Não importa Se ficou torto Se não... Se não ficou bonito Se não ficou bonito Não importa É a gente brincar Com essa arena É isso aí Olha como é que já tá ficando Calma Tá bom Vixe A fita é tão resistente Que às vezes é difícil A usar ela aqui O negócio da... Derley, parece? Ai, parada Aí, trompa Aí, desse jeito que a gente queria Né? Ó... Acho que é o meio da arena É aqui mesmo Isso aí A gente vai vendo aí, vixe A gente vai... Depois que você passou a fita Você vai fazer isso aqui, tá? Ó... Quando for na parede da arena Vai fazendo isso aqui, ó... Tá? Pra dar aquela linhada na fita Isso aí Trompa, já tá na hora de a gente encaixar o outro lado, tá? Ai, meu Deus Ó... Ainda o negócio tá com cara que vai soltar E soltou Calma Que ainda o negócio não tá 100%, tá? Então sempre... Vai ter esse negócio que vai soltar Acho que a gente vai... Ah... Tô vendo que vai ter que passar fita mesmo Eu ia encaixar o papelão aqui Já o outro Mas a gente vai ter que acertar esse problema aqui Que tá dando Que tá soltando, meu amigo A gente vai passar a fita aqui, então É, rapaziada O negócio é assim, o sistema A gente resolve uma coisa Tem outra O negócio é desse jeito Ó... Como é que a gente vai passar a fita A gente não tem dó de fita não, tá, Trompa? Se não dá pra fazer os bagulho que a gente quer Quer? Eu tô pensando Depois a gente compra outra fita E faz mais pra frente, né? Né, Trompa? O importante é a arena Sair aqui No jeito Que Deus quiser, né? Tá vendo? Aí já tá improvisado É só vir aqui com o maior cuidado Ó... Tá vendo? Como é que vai ficar? Ó... Bota a força aqui Aí a fita vai encaixar lá Ó... Ó... Olha só Olha o truque Aí, deu uma melhoradinha, tá? Deu pra dar aquela acertada Só venho dar aquela... Aquela mãozona aqui perto da fita Pra dar aquela alinhada, né? Tá pronto Eu zoando, Trompa, não tá pronto não Sabe por quê? A gente tem que fazer um negócio aqui Que a gente queria muito colocar essa caixa de papelão Aqui, né? É... É aqui, né? Aí a gente ia alinhar esses pedacinhos aqui Tá? Mas eu tô vendo Que não vai dar, Trompa Porque a fita eu acho que tá pouca Tô vendo que a gente vai ter que dar mais uma acertada Nos treinos da arena aqui Pra não ficar soltando Primeiramente a gente vai vir com um pedaço de fita Pedaço de fita, tá? No buraco que a gente fez aqui A gente vem com a fita Tá? E passa aqui, ó Tá vendo? Do outro lado também A gente vai ter que arrumar esse problema aí Que tá dando É, Trompa Tá de osso Aí já achei outro buraco aqui Aí eu venho E passa a fita Ó, a arena não ficou feia não Se quiser enfeita ela, tá? Mas vamos ver qual é o problema aqui Ah, o problema aqui é essas partezinhas aqui Que solta Então, a gente tá com a fita Aí a gente vai vir assim, ó, quer ver? Ó A gente vai ter que puxar a fita pra cá Fazer como fosse um X Quer ver? Ó, Trompa Deixa a fita grudar no papelão, claro Ó Aí faz assim Trompa, aí vai ter que passar outro lugar aqui a fita, tá? Pra deixar a arena mais assim, ó Com aquele clima mais bom Que não vai nem soltar isso aqui com facilidade É, Trompa Daí que eu comprei essa fita Muito boa de usar Mas já tá acabando, então Os negócios que eu ia fazer Esquece, meu irmão Não vai dar pra fazer E não dá mesmo, acabou a fita Então eu vou acertar Ó Ficou um negócio aqui Bom? Um trabalho bom, claro Ficou Mas a fita acabou Então, felizmente Felizmente, né, Trompa Não deu pra A fita até durar, né? A fita não deu Pra gente finalizar o trabalho todo Ó Isso aí, Trompa Nem sempre As coisas Saem do jeito que a gente quer Vai toda aquela acertada, né? Vê, nós gastou toda a fita Fita Que Pra fazer isso aqui, ó Isso aí Uma arena Gigante Calma que não acabou ainda As coisas aqui, tá? Você deve estar perguntando Ó O que você vai fazer com esse papelão aqui? Eu acho que eu vou guardar, tá, Trompa? Porque Dá pra Quando eu tiver a fita Colocar esse aqui, ó Por baixo Aí a gente acerta Esses pontinhos Esses pontinhos aqui, ó Ia ficar desse jeito aqui, ó Entendeu? Mas sem essas Rebarba Pontinha não Não serve falar rebarba, né? De papelão Mas tá bom O que a gente queria fez aqui, ó A arena Tá bom demais Entendeu? Mas aí Se não fosse a fita acabada A gente vai fazer mais coisa A fita pode ter acabada a fita Mas temos um projeto aqui Que a gente vai fazer A gente vai pegar É... Ó A gente não vai pegar aqui a caneta A gente vai pegar a caneta preta Tá? Deixa eu ver Caneta azul Caneta vermelha Se eu achar aqui no meu estojo Acha meu grandito estojo Caneta... Nossa, quanta coisa tem? Cadê aquela caneta Que a gente quer? Tá difícil Troca Pra quem a gente não Tiver copo Basicamente o seguinte É melhor ainda Mas... Eu vou pegar o copo não Porque é o tamanho da fita aqui Então a gente vai pegar esse aqui, tá? Não é bem copo Esse aqui é negócio com a tempera E... É bem largo, entendeu? Então a gente vai pôr aqui Passar uma caneta aqui Eu vou até pegar a canetinha verde aqui Que é a caneta vermelha Que tá osso de achar Depois eu ponho aqui Lápis de cor Se dá... Se dá, né? Troca, eu peguei aqui Foi um giz, tá? É... Vamos lá, né? Tentar fazer esse trabalho Peguei um giz vermelho A caneta aqui Vermelho eu não achei não Coloquei a câmera até aqui de pertinho Sabe por que, troca? A gente vai vim Esse negocinho vermelho, né? O giz A gente tem que apoiar bem esse negócio aqui Arrumar certinho E eu não sei se vai ficar... É, então tá tropa Mas... Vamos lá, né? Tentar Fazer esse... Trabalho Ah, vamos começar desse lado mesmo Ó... O giz vai servir pra marcar Tá? Então vamos lá É... É... Tropa, que trabalho Deu pra fazer essa arena Deu, então... É... Deu pra fazer isso Deu pra fazer essa arena Ah, tô querendo hein, tropa Eu já vi aqui A arena é muito boa Então... Eu acho que eu vou jogar a arena de grandona que eu tenho Jogar no lixo Porque é... Mano... Ela é boa e tal Mas ela... Algumas coisas Aí, tropa Aí... O lugar... Vou... O lugar aqui ficou menos preenchido Vou lá e preencho de novo com o giz, né? Então vamos lá Acho que tá bom É... Bom... Não tá muito, né? Aqui ficou um negócio... É... Retinho, né? Mas olhando desse lado ficou até reto Mas olhando no outro lado ali tá... Torto Que é esse lado aqui, ó Olhando aqui tá torto Mas... Olhando desse lado tá... Tá suave É... Tá bom Tropa, você deve tá perguntando Por que tem essa vasilha aqui? Tropa, a gente vai marcar de novo, tá? A gente vai ter que acertar aqui Pelo menos dessa... Dessa vez, né? Porque o outro lado... O... O negócio ali de giz de cera A gente... Não acertou muito, né? Porque ficou um pouquinho torto Tá uma bagunça aqui Tá bom, amigo A gente vem com... Canetinha... Verde A gente vai tacar aqui uma canetinha verde Isso aí A outra arena ali que eu tenho Eu acho que eu vou jogar fora, velho Porque ela é... Muito ruim pra... Levar na... Nos outros lugares que eu quero Entendeu? Que tem hora que eu quero levar Aquela arena... Tal lugar... Eu não consigo Porque ela é grande Porque a bike Não vai conseguir carregar comigo Só sem cestinha, né? Por enquanto Aí fica ruim, né? Aí eu tenho que já levar Sacola de Beyblade Imagina a arena que é grande Aí não tem como Aí essa arena aqui Que é redonda Tem um lugar aqui Que dá pra até encaixar o dedo Aí dá pra levar É uma levinha Dá pra até levar Então... Por isso mesmo eu quero Jogar a arena lá No bicho Então... Já ficou aqui a marcação Tá? É o redonda Não ficou reto, né? Mas tá bom Tropa aí basicamente o seguinte Nós temos essa tampa de panela A gente vai colocar aqui, ó A gente vai medir, tá? Aí a gente vai até induzir A gente vai usar caneta preta Ou azul Eu acho que vou usar azul Que combina aqui com as cores, né? Então... Vamos lá Porque a gente vai usar caneta azul aqui É azul Isso aí A caneta preta dá pra usar a própria coisa Bom, tropa Você acha que eu vou medir aqui, né? Mas não A gente quer um círculo grande agora A gente tá precisando Então... Pra fazer um círculo grande A gente vai... Marca aqui... Certinho Que a gente tá precisando Um círculo grande Começa a marcar nem muito forte, né? Que aí depois você só vem Vral Com a caneta forte Isso aí Ó Ó, quer ver? Agora sim, tropa A gente tá com um círculo aqui grande Até que é grande, né? De um lado tá... Tá ficando grande Do outro... Aí a gente vai fazer ele grande agora É difícil, tá, tropa? Fazer esses bagulhos Você acha que é fácil Viu, amigo? Não é fácil não Aí depois, tropa A gente... Vai arrumando aqui Ih, tropa A gente fez cagada no círculo, tá? Ih, tropa A gente fez cagadaça A gente fez cagada aqui Que já tá até voada Bom, antigamente a gente tinha Uma arena Que não tinha muito brilho E hoje em dia A gente tem uma arena Que tem um brilho grande Um brilho Que faz uma arena Tem muito assim Uma arena Uma arena Chamativa Uma arena Grande Uma arena Muito boa Entendeu? Tropa tá ansioso Pra ver de pertinho Como é que a arena tá, né? Vou mostrar já É, tropa A arena tá muito boa agora Tropinha Essa aqui é a nossa arena Big Lady Isso aí Escrevi meu nome ainda Italão Espaço Bey Nós já colocamos um dia O nome do nosso canal Desse jeito é que você tá vendo Tropa Essa arena Você não tem noção O trabalho que deu Não ficou muito bonita Mas tá bom A gente colocou várias coisas aqui É tampa Entendeu? Aí a gente foi lá e pegou a canetinha Marcou Entendeu? A gente fez isso aí Entendeu? Pegou aquela tampa lá Vasilha Entendeu? Aí a gente colocou aqui E fez o círculo com canetinha E nós usou o giz também, tá? E nós tentamos fazer um círculo aqui com a caneta Aí não deu certo Deu merda Aí fui lá e passei O giz de cera preto Entendeu? Sem arena É outro tipo de arena parece Muito boa Ó como é que é Você tá doido, ó Essa mardilha aqui pra Beyblade Uma arena grandona Que cabe várias Beyblade Ó, escrito meu nome aqui Italão E eu coloquei Bey depois Aí coloquei umas Beyblade aqui Parece nem Beyblade Parece pião Tropa Pra quem achou Pra quem tava duvidando A gente Não ia conseguir Alcançar todos os objetivos A gente alcançou E se Deus quiser A gente vai alcançar mais objetivos Que o nosso canal tá viralizando Claro, não ficou uma arena bonitinha Que não ficou bem Assim bem A gente esperava que ia ficar Tal Bonita Tal Mas não vai ficar tão bonita Também Mas você vai usar pra caramba Essa arena Porta arena Ficou bem detalhada Que ajudou essas fitas Aqui ó Que destacou lá Deixa aí nos comentários Que nota você dá pra essa arena De 0 a 10 E você dá 0 Ou 1 Ou 2 Ou 5 Vou entender que você não gostou muito Mas se você dá 8 Ou 7 Ou 10 Aí eu vou entender que você gostou pra caramba É Eu espero que as Beyblade caem nessa amardilha aí ó Eu espero muito Isso aí Que o objetivo é a Beyblade ficar presa desse jeito aí ó Que as Beyblade vai começar a ficar batalhando tal tal A arena pode ser até grande aí Tal Giro bastante Beyblade né Aí É É possível a Beyblade sair fora aqui da arena É possível tá Se for uma Beyblade muito forte Que tem peso E Boa Um bom ataque Ela pode ser jogada pra fora da arena Ou não né Que tem essa parede grande Mas tipo A Beyblade vai ficar batendo na uma na outra Aí Por exemplo Essa Beyblade aqui tá Tá de boinha E a outra lá Tá com Muita velocidade Aí a outra vem com a pancadona E essa aqui Tá com menos velocidade Ela vai acabar De ser jogada Aqui ó Pá Ou se não for jogada Ela vai acabar ficando parando nessa linha aqui Aí ela começa Rodar 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 Aí ela não vai ter mais lugar Aí só vai ficar rodando Até perder o giro aí vai acabar parando aqui ó Aí fica presa É isso que a gente pensou Fazer esse buraco aqui Que a gente pensou Bem pensado Isso aí Tropa ó Olha só Essa arena é muito mais melhor que essa Porque olha essa aqui Ela é boa pra caramba essa aqui Olha só Tá toda acabada ó Tá toda acabada Chego até respirar Ó A parte tá meio solta Essa aqui tá mais firme Esse negócio aqui que é encaixado Em algum lugar aqui soltou Tá uma arena super velha E também inclusive Eu só vou levar essa arena aqui de bike Ela é pesada ó Pesadinha Não vou conseguir nem levar Porque as peças dela ó Vai tudo torto Então eu vou jogar ela no lixo fora tá Ela vai parar no lixo A gente vai ter essa arena aqui Que a gente vai usar nos vídeos tá Então olha como é que Deixa nos comentários Sua opinião Você prefere essa arena aqui Ou essa arena aqui de bimbleite Eu preferia essa Porque mano Olha a modernização Nós fez essa arena Agora a gente vai passar por essa Isso aí Tanto que essa tampa aqui De balde Eu não queria jogar ela fora Mas eu vou jogar ela Porque a gente Usou muito tempo ela A gente foi Fazendo Muitas aventuras Com essa tampa aqui de balde Que a gente fez Vários tipos de arena Usando essa tábua de balde Né Então chegou o momento dela Chegar ao fim A gente chegou Uma bela Restauração De uma arena nova Olha como fica A dinha dessa arena né A dinha não vai pro lixo Tropa Eu vou girar aqui a bimbleite Com a mão pra vocês verem ó Ó Como é que vai ficar Girei com a mão ó Claro Uma coisa que a gente Deixa de falar A caixa de papelão Ela tem muito atrito tá Então Mano Vou te falar aqui As bimbleite catraca Vai sofrer nessa arena Vai ser bom Porque a arena é grande e tal As bimbleite catraca Se bater aqui Tropa Vai sofrer tá Vai perder muito giro Isso aqui é resistente tá Isso aqui é resistente Então a bimbleite catraca Vai sofrer É E se for uma bimbleite Desse jeito aqui Vai sofrer também Porque tem hora que tem Vai encaixar na mardilha ó Ó Ou não né Não sei Vamos ver se aqui Vamos ver se aqui Se o jogo cai A bimbleite pode até encaixar aqui Tropa Tem hora Depois consegue sair Tem bimbleite que faz isso aí Tem bimbleite que faz Tropa A gente já pegou essas duas bimbleites Pra fazer uma mini batalha aqui Pra gente ver como é que vai ser aqui Nossa batalhinha Usando essa arena aqui Isso aí Bem rapidinho Tropa já tá posicionada aqui Bom rapaziada Basicamente o seguinte aí no canal Tropa agora é de dia tá Tava gravando o tutorial do vídeo à noite Agora é de dia Agora amanheceu Então prova Hoje é o dia de eu jogar essa arena aqui No bicho Só pra falar O papelão que eu tinha guardado Pra gente depois fazer alguma coisa Acho que eu vou jogar fora tá rapaziada Porque Agora lembrei que meu pai não gosta muito Que eu guardo coisa Que nem vai usar agora ainda Entendeu? Então vou jogar o papelão fora Aí o dia que eu tiver a fita Aí eu vou lá pegar o papelão lá no mercado E eu faço o bagulho que tá faltando na arena Entendeu? Muita coisa Mas tipo é que se for deixar a caixa de papelão aqui Aqui A esses pedaços Porque vai ficar muita coisa aqui Já tem várias coisas aqui guardadas Imagina o papelão que vai ficar bravo Deixar aqui e guardar Então tropa Vamos jogar essa arena aí fora Essa arena que eu acabei de mostrar Vamos lá Chegou o momento agora tropa Dessa arena aqui Dessa arena aqui Aposentava Vamos jogar lá fora né Obrigado Então vamos lá tropa Ai Essa arena que eu fiz Foi a noite né Que é que do ferial Mas desce Mas agora do grau Um vídeo de dia Né Então Esse vídeo eu fico postando De dia também Então tropa Olha como é que Essa arena aí Perfeita A gente vai tentar usar ela Tá Isso aí Ela ficou bem bonita Olha que ela ficou bonita que a gente quer renovar né mordenizar nossas coisas né então já começamos mordenizar arena né que tá precisando de uma arena nova de bi-blade e agora a gente então rapaziada esse foi o vídeo de hoje ensinando como fazer essa arena aqui perfeita tá essa arena aqui de bi-blade tá ó como é que ela ficou o gol pra caramba e espero que a gente usa nos outros vídeos né então se gostaram do vídeo você já sabe né deixa seu like já se inscreva aí no canal já segue a gente aí pra mais tutorial como esse né tropa porque mano tutorial é meio embaçado né tropa e quando fala de arena de bi-blade que é muito legal essa arena meio bonita bem caprichada mano que vale esse like é louco então tropa isso foi o vídeo de hoje então brigado pela sua audiência brigado pela sua companhia isso aí então falou tamo junto até o próximo vídeo fui